Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Quero mandar um abraço muito grande, muito especial para todos que oram comigo aqui de manhã, de tarde e de noite. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar você para antes da oração se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. A partir do momento que a pessoa se inscreve aqui no nosso canal, ela se junta a milhares de irmãos e irmãs na fé que têm sido abençoadas com as orações. Então, você não é inscrito? Então agora clique no botão abaixo do vídeo, se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar. Também acione o sininho, todas as notificações. Antes da oração, nós temos aqui o versículo da palavra de Deus para essa noite. Jó capítulo 9, versículo 6, que diz Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. A nossa oração da noite será para que Deus afaste da sua vida todo o mal. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. O Senhor é o nosso pastor e não nos deixará faltar nada. O Senhor é o Senhor. O Senhor é aquele que nos guia. E ainda que nós estejamos agora, andando pelo vale escuro, como a sombra da morte, não temos medo. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está na nossa frente, está dos nossos lados, está atrás. A tua presença nos cerca e nos protege por todos os lados. É no nome de Jesus que nós aqui estamos com a nossa oração da noite especial. A oração que tem nos ajudado a nos manter de pé. A oração que tem nos trazido paz, descanso, depois de um dia de lutas, de problemas e de chateações. Eu peço que o Senhor nessa noite venha estender a tua mão que é poderosa para abençoar a vida dessa tua filha, para abençoar a vida desse teu filho. Meu Deus, que o Senhor possa visitar a casa dessa pessoa nessa noite. Assim como no passado, o Senhor visitava a casa das pessoas. Quando o Senhor foi na casa de Pedro, a sogra dele estava muito doente de cama e o Senhor a curou. O Senhor a fez levantar-se daquela cama. Tudo isso aconteceu porque o Senhor visitou a casa de Pedro. Então, nessa noite, meu Pai, visita a casa dessa pessoa. Visita a casa da Maria, do João, da Rita, do Antônio, da Vera, da Jéssica. Visita, meu Deus, a casa do Francisco. Visita, meu Deus, a casa de cada um que está agora ouvindo essa oração. E da mesma maneira que o Senhor tirou a doença que estava na casa de Pedro, tira também o sofrimento, tira também a dor, tira também as perturbações que estão na casa dessa pessoa. que a mesma paz que essa pessoa sente ao ouvir essa oração, que ela possa ter essa paz dentro da casa dela a partir de hoje. Meu Deus, abençoa a todos que têm orado comigo aqui todas as noites. abençoa esse que ouve essa oração no seu trabalho agora e esse que está na sua casa. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dessa pessoa e também sobre a família dela em nome de Jesus. Deus, meu Deus, aqui estão os pedidos de oração, que são deixados aqui nos comentários do canal. Visita, meu Deus e meu Pai, cada um que deixa o seu pedido de oração aqui nessa noite e abençoa. abençoa também grande e poderosamente todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que de todo o coração estão nos ajudando aqui no canal, compartilhando diariamente as orações aqui do canal. Então, abençoa a vida deles e assim o nome do Senhor será glorificado. Meu Deus, eu entrego essa noite nas Tuas mãos. Guarda essa pessoa que vai ficar em casa, que vai dormir, que vai descansar e guarda também essa pessoa que trabalha no período da noite. Que a Tua bênção, que o Teu poder esteja sobre a vida dela em tudo o que ela for realizar. Meu Deus, meu Pai, essa é a nossa oração da noite especial. Cuida do Teu povo, cuida dessa pessoa. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de fazer a nossa oração da noite especial e eu tenho a certeza de que Deus está abençoando. Se você está aqui no canal e não é um inscrito, não é uma inscrita, aproveite agora. Se inscreva aqui no canal para você não perder as próximas orações que eu estarei realizando. Para você se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo aqui e inscrever-se. Acione também o sininho que está aqui embaixo. Acione ele todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like que é muito importante e não esqueça agora de compartilhar essa oração nos seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, lá na página que você tem no Facebook. Compartilhe. 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 Compartilhe.